E aí, curioso para saber o que está acontecendo aqui no estudo 13 do Apocalipse. Então, nós estudamos até agora, nós já fizemos 12 vídeos. Então, se você perdeu, entra lá, vê desde o primeiro. Nós estamos fazendo um estudo para aplicativo, porque eu gosto sempre de estudar a Bíblia aplicando no seu dia a dia. Então, nós explicamos lá desde o começo, nós estamos fazendo sequencial de acordo com o que o livro foi escrito. Algumas coisas, hoje, por exemplo, vocês vão ver que eu vou ter que pegar um texto e pegar um pouquinho mais para cima, porque fala do mesmo assunto, mas eu procuro que seja na sequência, para a gente ter uma ideia da sequência dos acontecimentos, ok? Então, é o seguinte, no estudo anterior, se você acabou de ver e ficou curioso para saber, nós falamos sobre a abertura dos sete selos, não é para ficar desesperado nem com medo, porque é o próprio Jesus que vai abrir os selos do livro, e ele vai abrir, e se foi ele que nos resgatou, ele morreu por nós, fica tranquilo, porque nada disso que vai acontecer, nós vamos ser expostos, tá bom? Então, assista o vídeo. Se você não assistiu o vídeo 12, assista o vídeo que fala sobre os sete selos, e no sexto selo tem uma parada, eu explico o que é o sexto selo, e aí entra a história dos 144 mil, e é muito legal a gente estudar, porque existem muitas elucubrações, muitas avaliações, muitas leituras diferentes sobre esse tema, e eu tentei pesquisar tudo, e eu gosto de ir lá perguntar para um para o outro, ainda bem que Deus me deu um salão de beleza, gente. Um salão de beleza eu cuido das cabeças, e eu fico sabendo, conheço gente de todas as religiões, e eu converso, fico sabendo a visão de cada um a respeito dos temas. E muitas vezes serve para eu afirmar a minha, tá? Então, é muito legal isso, estudar a Bíblia, é realmente um grande barato, porque você começa a entender o seu contexto, o seu entorno. Depois que eu comecei a estudar, que eu estou entendendo o cenário político, o cenário mundial, e a gente sabe, consegue ver uma cadência das coisas acontecendo. O grande barato é você saber que Deus nunca manda um juízo, manda um julgamento, manda uma sentença sem avisar o seu povo. Então, você tem que conhecer as Escrituras para você ir identificando a... Vendo as pistas, né? Do que o tempo está chegando, ok? Então, se você não viu ainda o vídeo 12 sobre os selos, para aqui, vai lá ver o vídeo dos selos, e agora nós vamos, no vídeo 13, nós vamos falar sobre os 144 mil que estão escritos no capítulo 7 do Apocalipse. Olha lá. A igreja foi arrebatada, já começaram as coisas acontecendo, chegando nem na metade do livro ainda, tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer? No capítulo 7, né? João diz que viu os 24 anciãos. Então, vamos só esclarecer. Quem são esses 24 anciãos? Os 124 anciãos significam a plenitude da Bíblia. Que é quem? Um representante de cada tribo de Israel na Bíblia. É muito usado os números como analogias e tem muitos significados. Então, o 12, veja bem, são as 12 tribos de Israel, né? Então, são os 12, esses 24 anciãos são 12 representantes, um de cada tribo de Israel e os 12 apóstolos. Então, qual que é o grande barato de tudo isso? O Velho e o Novo Testamento se mesclando. Então, existem religiões que se apegam só no Velho Testamento, outras só se apegam no Novo Testamento, e eu acho que a sabedoria ainda permanece no equilíbrio. Então, o que acontece? No próprio céu, nós vamos ter os 24 anciãos, que são 12 apóstolos e 12 representantes das tribos, tá bom? Que é o Novo e o Velho Testamento juntos, sentados lado a lado. Então, a igreja não vai estar mais aqui. Quando começou a abertura dos selos, a igreja já foi arrebatada. Quem é que ficou? Aqueles os simpatizantes. Então, se você tem dúvida de saber se você vai ou não, volta no vídeo 11, que fala quem vai e quem fica, que aí vai explicar até aqueles que são enganados, que acham que isso não é bem assim. Quem não é bem assim, então o arrebatamento não vai ser bem assim, tá? Mas, então, é bem explicado lá isso no capítulo, no estudo 12, 11, e eu acho que é muito legal você parar isso, você não viu, pra ver que grupo que você se encaixa, tá? Se você se encaixa no grupo que foi arrebatado, então isso aqui pra você é apenas curiosidade. Mas se você, por acaso, ficar, você tem que saber o que vai acontecer e saber que ainda vai ter jeito. Ainda tem jeito pra você, tá bom? Eu espero que você que esteja ouvindo, não vou ficar, tá? Mas vamos saber o que vai acontecer. Então, o que acontece? A igreja foi arrebatada lá no capítulo 4, a igreja já foi arrebatada. E aí vai começar a grande tribulação, a perseguição, né? Nos cristãos, nós vimos nos sete selos, os cavaleiros, né? Então, desce o cavaleiro lá da morte, que é o que vai a fio do espada, matar um quarto da população do mundo. E um quarto assim, a saber, uns ao fio da espada e outros entregue às férias do campo, né? Então, você imagina, que novidade, né? Isso lá, Nero já fazia isso, pegava crente e dava palhão comer. Então, você vê que não muda o modo operantes do diabo, tá bom? Então, vamos lá. O que que acontece nessa cena? Gente, João, eu não sei o que que aconteceu com ele, porque ele viu tanta coisa. Eu fico pensando que ele ficou sem dormir, acho que uns três anos, só pra administrar tudo que ele viu, porque a visão que ele teve é cinematográfica. Então, o que que ele viu? Quatro anjos. Isso tá entre o sexto e o sétimo ser. Aí, ele viu quatro anjos que vieram para assolar a terra, mas não antes que os cento e quarenta e quatro mil fossem selados. Ok, então, presta atenção aqui. Depois disso, é o versículo um do capítulo sete. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando os quatro... conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. O que eu acho que aconteceu isso aqui? Na minha visão, eu acho que isso aqui foi antes de abrir o sexto selo, ou junto. Por quê? O sexto selo foi as catástrofes da terra. E aqui vai falar dos cento e quarenta e quatro mil, que eles foram poupados disso, tá bom? Então, o que acontece? Deus segurou até as catástrofes, certo? Antes que os cento e quarenta e quatro mil fossem selados. Vamos lá lembrar o que é selo primeiro. Selado na Bíblia, nos reis, é uma pessoa que é separada. Certo? Então, o que acontece? Eu vou ler o texto, porque eu não gosto de dar interpretação, porque, de repente, tem alguma diferença aí. Então, vamos ver o que o texto diz. Diz o seguinte. Viu um anjo, o outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, não é o capeta. Muita gente acha que é o diabo que vai fazer. Não é. São os anjos do Senhor que o anjo, Deus mandou assolar a terra. Foi Deus que mandou, tá? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, tá? Então, ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos, os filhos de Israel. Doze vezes doze, beleza? Doze vezes doze, 144 mil. Da tribo de Israel, eles são judeus, tá? Ok. Da tribo de Judá foram selados doze mil, de Rubem doze mil, de Gades, aí vai falando de todos, de Levi doze mil, vai dizer Bulon, de José, da tribo de Benjamim. Todas as tribos. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertencem à salvação. Todos louvavam. Isso aqui quer dizer o quê? São só os 144 mil que vão estar lá? Fala dos 144 mil e mais uma multidão que não se pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do cordeiro. Então, o que que acontece aqui? Ai, eu tô longe porque a Bíblia tá aqui no meio, ó. Então, o que que acontece aqui? O que acontece? Que vai acontecer as catástrofes, Deus pega e manda, sei lá, 144 mil judeus. Vocês sabem que os judeus não aceitavam o Messias, que o judeu foi que apoiou, tá apoiando o anticristo que tá lá, e eles tão achando que tá tudo bem. Eis que, o que que acontece? Deus vai separar 144 mil judeus pra pregar o evangelho. E para que as catástrofes não assolem eles, eles vão ter uma marca. Diz que é na testa, pode ser visível ou não, tá? De repente é uma marca que só Deus vai ver, eu não sei, tá? Mas aqui não fala. Diz que é uma marca na testa, eles vão ser selados, só que Deus manda os anjos da destruição parar o que estão fazendo até ele marcar todas essas pessoas. Gente, quando você tá num propósito, Deus não deixa você sucumbir. Olha que legal. Então eu não sei o que que você tá fazendo na sua vida hoje. Se você tá no propósito de Deus, fazendo aquilo que ele quer que você faça, você não vai perecer. Nenhuma arma vai se levantar contra você. Por quê? Ele tá te protegendo. E esse aqui são os da... Vamos dizer que é o pessoal da última colheita, né? Porque a igreja já foi arrebatada, e aí que eles vão sair pra pregar. Há controvérsias, dizem que esses vão se converter com a pregação das duas testemunhas, que é o próximo vídeo! Espere as duas testemunhas, vocês vão gostar também, gente. Muito legal o vídeo das testemunhas. Mas antes, voltando aos 144 mil aqui, então o que acontece? João viu 144 mil e mais a multidão, tá? E mais a multidão. Então, vamos dizer, existe uma igreja aí... Ah, eu vou falar. É o testemunho de Jeová? Eles acreditam que os 144 mil são só eles que vão pro céu. Eu tenho uma cliente que era testemunha de Jeová, e eu perguntei pra ela como que funciona esse esquema. Então, o que ela me disse? Como que se faz na ceia? Se você não sabe direito o negócio da ceia, abre lá no canal o estudo que nós estamos fazendo de primeira carta aos corintios, eu explico direitinho esse esquema da ceia, tá? Bom, mas aí o que acontece? Eles acham que os 144 mil são testemunhas de Jeová de todas as épocas. Então, é assim, quando vai servir a ceia, se você não quer ir morar no céu, porque no céu vai ser muito chato, entendeu? Todo mundo de roupa branca, tocando harpa, não sei o quê, quer ficar na nova terra aqui. Então, o que acontece? Você não toma ceia, você só passa a mão e não sei o quê. E essa moça me diz que na cidade de Pinamonhangaba, que era que eu morava, havia um cara que ele era os 144 mil. Então, eu falei assim, mas e como isso? Não, ele já nasceu sabendo que ele é. Então, ele era o único que toma ceia. Porque são só esses que vão para o céu, porque o céu não vai caber todo mundo, tá? O céu é para anjo, é para Deus. Isso é o que a testemunha de Jeová, uma menina líder do testemunha de Jeová, me falou, ok? Então, o que acontece? Eles acham que os 144 mil são só eles. Há pessoas também, pastores consagrados, estudiosos da Bíblia, que assim, eu tiro o meu chapéu, que eu reconheço, que tem uma leitura que diz o seguinte, esse nome é fictício, é um nome, é um número de um exemplo. Para dizer que é muito, 12 vezes 12, porque na Bíblia toda vez que tem um múltiplo, né? Que é de multiplicar, é um número hipotético. Assim como Jesus falou, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus falou, sete, porque naquela época eu tinha que perguntar sete vezes, né? E ele falou, sete vezes, sete vezes? E Jesus falou, sete, setenta vezes sete, né? Aí eu sempre digo, né? Quem parar para fazer essa conta não está preparado, porque aí Jesus está falando que é uma coisa infinita, né? Então, essa mesma linha tem gente que usa para os 144 mil, dizendo que é um número hipotético, que é a multiplicidade da tribo de Judá. Eu, particularmente, não concordo, porque nós vamos ver lá no capítulo 14 que é muito específico de como eles são, tá? Então, eu acredito que, vamos continuar o estudo aqui que você vai ver, eu acredito que, então, eu acredito, os 144 mil são judeus que vão ser separados para pregar o evangelho da última colheita. E antes de começar a tribulação, que os quatro anjos vão se levantar, que eles têm o poder de destruir o mundo quase, né? Porque vai chacoalhadíssimo, que o céu vai se recolher como um pano. Gente, eu não consigo imaginar isso. Agora, as estrelas caindo que nem figueira, aí já dá para entender mais ou menos, entendeu? Trovão, raio, tudo isso aí eu entendo. Porém, o céu se enrolar como um pano, eu não consigo imaginar mesmo. E na minha mente finita, isso não cabe, mas eu não vou estar aqui para ver mesmo, tá? Então, eu já vou estar sendo arrebatada. Espero que você também. Então, tá beleza. A gente vai assistir de camarote, tá bom? Então, vamos lá. E todos os anjos louvavam e rodeavam. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Então, respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tá lembrado que nós vimos lá na abertura do quinto selo que é a recompensa dos mártires, tá? Ok. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará toda a lágrima. Ok? Eles são os 144 mil judeus, homens solteiros, que creram e vão sair pregando o evangelho de qualquer custo e nada vai lhe fazer mal. Ok? As quatro características deles, vamos ver bem. São 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Não são a igreja. A igreja já vai estar na boda do cordeiro. Hello? Vamos ter isso guardado, tá? Eles são selados na testa. Quando Deus comissiona alguém, ele guarda e protege, ele marca você, tá? Então, quando diz que ele conhece o seu nome desde o ventre da sua mãe, quando você era ainda uma substância informe, eu acho lindo no salmo falar isso, que eu fico imaginando um bichinho de goiaba, né? Vai ser um bigatinho lá no ventre da mãe, e ele já falava assim, essa é a Kátia. Olha, que legal. Será que vai ser Kátia mesmo? Ou será que ele vai me reconhecer por um nome que ele vai trocar? Ah, não sei. Mas aí ele sabe que, por enquanto, aqui eu sou a Kátia, tá? E ele vai proteger. Eles são protegidos. Então, é o seguinte, ele mesmo vai proteger. Você, a sua alma, quando fala de imortalidade da alma, não importa o que acontecer com o corpo, se você ainda está ligado nessa esfera aqui, você ainda não entendeu o grande barato do evangelho, tá? Então, o que que acontece? Se você tem certeza que você está no propósito, que você é marcado, assim como ele vai proteger os 144 mil, Deus não faz acepção de pessoas. Se você estiver cumprindo o seu papel, você também vai ser guardado por ele, tá bom? Então, os 144 mil vão ter uma marca que eles vão sair para pregar, promovendo o maior avivamento que jamais foi visto. Imagina a judeusada toda virando cristão. Vai ser demais. Eles são separados para Deus. Então, eles são aqueles que não se macularam com mulheres. Já aí, nós vamos ver que no capítulo 14, 4 e 5, eu vou ler aqui o que que eles falam, tá lá no Apocalipse 14, explica as características. Por isso que eu acho que eles são homens específicos e não simplesmente um desdobramento da igreja. Porque olha o que diz. São estes o que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Aí eu pergunto, você nunca mentiu? Na sua boca não tem mácula? Pois é, né? Pois é. Ainda bem, né? Que o Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado, né? Não. Mas eles são assim. Eles têm a pregação de evangelho como principal atividade. Eles não são casados, tá? Aqui diz que eles não são casados. Eles se dedicam tempo integral na evangelização, tá? Então, eu digo pra você, vamos tentar fazer como os 144 mil. Vamos fazer tudo pra ser útil no reino, tá? Se você fazer tudo pra ser útil no reino, você vai ter as mesmas mordomias que eles, tá? Tudo bem. Mas se você foi igreja, você já foi arrebatado nessa época. Quarto, eles são os últimos evangelistas de todos os tempos, tá? Talvez eles sejam evangelizados pelas duas testemunhas, né? E sairão evangelizando no meio da grande tribulação, ok? Quem assistiu a novela O Apocalipse da Record explica muito legal isso. Eu achei a novela muito fiel ao texto bíblico e ao contexto histórico. Vale a pena você ver porque no final é bem explicado. Pra você fazer uma ideia, o arrebatamento acontece logo no começo da novela. A novela é toda desdobrada em cima do que vai acontecer depois e mostra exatamente a função deles. Só que eu vou te falar, pega uma caixa de lenço. Se você for assistir, pega uma caixa de lenço porque o último capítulo da novela eu assisti quatro vezes. Aí eu queria assistir mais uma vez. Eu disse que ia mostrar pro meu marido, usei ele como desculpa. Depois eu fui mostrar pra Rebeca, minha filha. E eu chorei todas as vezes porque é uma coisa maravilhosa. Você fica se imaginando lá e você fica assumindo o evangelho na sua vida. Você vê que é real aquilo, aquilo que a gente crê, que o bem vai vencer, que Deus vai fazer justiça e ele vai nos resgatar pro cuidado dele. Não, você não tem, né? Então, você quer chorar? Pega um lenço e vai lá assistir a novela da Record, o Apocalipse. Tá bom. Então, eles vão ser separados pra pregar. Eles vão ver o caos, eles vão entender todo o evangelho, são judeus, eles vão... Vai cair a ficha, finalmente eles vão sair falando com a judeusada o que que acontece. Bom, eles vão cantar, gente. Ai, que legal! Eles vão cantar. Vamos lá ver. Apocalipse 14, de 1 a 3. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai, a marca, ouviu uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz que ouvia era como de harpistas, como tangem sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Yes! Vai ser um coral. Agora, vamos conversar aqui uma coisa. É você aqui. Vamos lá. Nós sabemos que Lúcifer, Deus não criou demônios, certo? Deus criou Lúcifer e Lúcifer se rebelou. Lúcifer era do time da adoração. Ele saiu e um terço dos anjos saíram pro céu. Então, vamos lá ver. Eu sempre ouvi, desde pequena, que nós, a igreja, vamos tomar o lugar dos anjos que se revoltaram, ok? Mas além desse texto aqui, será que não são os 144 mil que vão lá cantar? É uma música que ninguém vai poder cantar, gente. Nós vamos lá, tá lá na garupa, né? Então, Apocalipse 4, 14, de 1 a 3, explica o que eles vão fazer, que eles vão ter a marca do selo na testa, o selo do pai. Então, quando você vê, antigamente, né? Tinha aquelas cartas, punha a cera, tinha o selo, aquele negócio lá. Então, acho que vai ser isso, mais ou menos, que vai ter na testa deles. E eles vão ser a galera resgatada pra ser os últimos pregadores do evangelho, onde vão fazer o grande avivamento, que a judeusada toda vai ser, vai cair a ficha, vai entender que Jesus é o filho de Deus e é o cordeiro. Então, ai, gente, o que é isso? Eu vou estar lá pra ver. E tem uma promessa pra eles. Então, vamos voltando lá, no Apocalipse 7, versículo 13 a 17, que diz o seguinte, Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vêm? Ou que comem, né? Como se alimentam? Como vivem? Respondi-lhe, Meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Nossa, Cátia, mas você já leu esse texto. Mas tem que ler de novo, pra você saber quem são e o que vai acontecer. Então, eu vou dizer pra você, Deus nunca tira a sua mão de proteção daqueles que são dele. Então, vai ter a grande tribulação, vai abrir o sexto selo, que é desgraceira no céu, na terra, no céu não, vai ser desgraceira na terra, vai ser catástrofe. O sétimo selo vai começar, no sétimo selo começa as trombetas, só vai piorando, tá? Tem o selo, tem a trombeta, depois tem a taça, só vai piorando a situação. Mas os 144 mil vão ser protegidos, porque Deus, quando comissiona alguém, ele protege. Ele protege. Não precisa ter medo do apocalipse. Eu falo isso em todos os nossos estudos. Não tenha medo do apocalipse. Não tenha medo de conhecer a verdade. Não tenha medo de conhecer as escrituras, porque se você conhece aquele que te criou, aquele que te salvou, e que ele vai te proteger. As coisas vão acontecer, mas você vai ser protegido por ele. Então, não tenha medo. E os 144 mil, não fica achando, então, que você vai ficar aqui na terra, porque no céu é chato. O céu vai ser chato não, tá? Vai ser muito legal. E nós vamos estudar lá mais pra frente. Até nós ainda temos ainda 12 capítulos pra ver o que vai acontecer. E aí, você pode ter certeza, você vai ter sendo cuidado pelo Senhor. E os 144 mil são protegidos no meio das catástrofes que vão acontecer, né? Entre o sexto e o sétimo selo, mas eles são protegidos, eles são selados. Então, o que eu acho mais legal desse estudo de hoje é o quê? Na hora que os quatro anjos estavam com autoridade pra assolar a terra, Deus fala, para, 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 para. Deixa eu marcar os meus pupilos, aqueles meus amados que vão fazer mais o último, a última colheita na minha obra. E deles, não, ninguém toca. Neles, ninguém toca. Então, não há desgraça que pode tocar na vida daquele que é salvo e comprado pelo sangue do cordeiro. Isso é ele que tá decretando a desgraceira. E ele que te salvou, que te comprou, pode ficar tranquilo que você não vai perecer. Então, continuando agora, assista o próximo vídeo, que agora o próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre as trombetas, tá bom? Espero que você esteja gostando. Se você tá entrando agora, pegou o bonde andando, para, vai lá ver desde o primeiro vídeo que acho que você vai gostar e nós vamos crescer juntos. Amém? Que Deus acoberte o seu coração, acalme o seu coração, faça você ficar ligado, antenado nas notícias, ver o que tá acontecendo e saber que você é protegido do Senhor. Se você não tem certeza, volta e vai assistir o vídeo 11. 11. Assista o vídeo 11, que é quem vai e quem fica e vê qual grupo você se encaixa e pula pro time que vai ser arrebatado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau.